Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre eventos de entretenimento, pessoal, aprender sobre vocabulário com relação ao entretenimento e também uma questão de gramática ao tratar de gerúndio e infinitivo. Então, para a gente aprender mais sobre isso, pessoal, acesse a plataforma Inglês Paraná com seu login e sua senha. Lembrando que o link de acesso é o Inglês Paraná no Escola Digital Professor, você pode acessar ali, digitando Inglês Paraná no Google e clicando no link para que você possa seguir as orientações e entrar na plataforma Inglês Paraná. A gente vai trabalhar então com o nosso curso de inglês nível 4, o básico, na unidade 1 e lição 1. Como a gente vê aqui, a lição 1, descrevendo opções de entretenimento, atrapalharemos aqui a etapa de vocabulário sobre eventos e gramática de gerúndio e infinitivo. Pessoal, então eventos em língua inglês, olha só, eu tenho esses possíveis eventos. A concert, né, que é um concerto. A gente usa a palavra concerto em português para apresentações de música muito formais, de música clássica, né, pessoal? E geralmente usamos a palavra show para se definir aí shows de bandas de rock, de reggae, de jazz, né, pessoal? Então, assim, a palavra concert pode ser utilizada em inglês para os dois tipos musicais, desde o mais tradicional da música clássica, quanto as bandas de rock também, por exemplo. Eu posso falar a rock concert, né? A play, que a gente usa aí para falar de peça de teatro, né, pessoal? Então, a palavra play, em outros contextos, ela tem outro significado, né? Então, play pode ser jogar, né, como verbo, play pode ser, enfim, outras coisas que ali, nesse contexto, no caso, seria uma peça de teatro. A movie, né, que seria o filme. A game, que é para qualquer jogo esportivo, jogo, né, pessoal? A dance, que seria um evento de dança. A musical, musical, né, pessoal? Aqueles teatros cantados, né, pessoal? Que a gente costuma ver. E a lecture é a palavra para palestras, né, pessoal? Para eventos onde você vai aprender alguma coisa com um palestrante. A lecturer, né? Então, lecture, tá ok? Pessoal, vamos falar também aqui sobre as formas verbais do gerúndio e do infinitivo. Lembrando que gerúndio é todo verbo que termina com ing, o nosso indo, endo, ando do português, né, de sorrindo, comendo, amando, né? As nossas formas do gerúndio, elas terminam dessa forma e elas dão a impressão que a gente está falando sobre algo que está acontecendo, né, pessoal? E as formas do infinitivo são aquelas que, em inglês, começam com a preposição to. To play, to drive, to see, né? Então, seria jogar, dirigir, ver. Então, olha só, o infinitivo são aqueles verbos que não têm um tempo específico, né, pessoal? Quando eu falo eu gosto de comer, I like to eat, é todo tempo, não é passado, não é, não tem uma forma verbal nesse sentido, né? Então, olha só, pessoal, alguns verbos só podem ter o gerúndio como complemento, enquanto alguns só podem ter o infinitivo. Então, a utilização dessas formas verbais vai depender de alguns verbos colocados antes, né? Então, olha só, o verbo plan, we are planning to go to the soccer game, o complemento do verbo plan sempre vai ser um verbo no infinitivo, que começa com to. A mesma coisa ocorre com want, we want to see the play in the park this week, queremos ver a peça no parque essa semana, e com o verbo need, I need to get some money for the concert, preciso conseguir algum dinheiro pro show. Então, plan, want, and need exigem complementos que sejam no infinitivo. Aqui, pessoal, temos verbos que exigem complementos no gerúndio, ou seja, com ing, enjoy, I enjoy listening to music, eu gosto de, eu curto, eu gosto de ouvir música, né? Então, perceba, por mais que eu tenha o ing aqui, eu não vou falar eu gosto ouvindo música, eu gosto de ouvir música, isso confunde muita gente, tá? O Martin continuou tocando sua guitarra até meia-noite. Então, aqui é um exemplo que, nessa quebra ali, você vai falar tocando, né, pessoal? E a expressão think about, we're thinking about going to a concert, sempre que você tiver think about, o complemento será com ing, tá ok? E aqueles verbos, pessoal, que aceitam ambas as formas sem nenhum prejuízo aí na tradução, que a tradução é a mesma coisa. I like going to musicals, or I like to go to musicals, é, eu gosto de ir a musicais. John loves eating in restaurants, John loves to eat in restaurants, é, John ama comer em restaurantes, né? It began, né, que é o verbo começar, it began to snow, it began snowing, é, começou a nevar, de qualquer forma, né? Não importa a forma verbal que eu escolher, vai ter a mesma tradução. Então, assim, pessoal, nesse vídeo a gente aprendeu aí sobre gerúndios infinitivos, né, sobre essas formas verbais, e vocabulários de eventos em língua inglesa. Espero que vocês tenham gostado, e nos vemos numa próxima oportunidade. See ya!